Olá meus amores, aqui estou eu hoje para mais um vídeo, para mais uma maquilhagem. Como vocês podem ver, hoje estou em um fundo completamente diferente do meu. Eu estou aqui em casa de uma amiga e como ela gosta tanto de maquilhagem como eu, ela se deu alguns produtinhos para eu testar aqui para vocês e é isso que nós estaremos a fazer hoje. Antes de mais nada, eu apesar de não ter utilizado maquilhagem o dia todo, vou limpar a minha pele. Para o fazer, vou estar a utilizar este desmaquilhante bifásico. Ele é da marca Marcel Cluny e é um desmaquilhante bifásico para a área dos olhos. Vou então chacoalhar e vou limpar o meu rosto. Este é um passo muito importante na maquilhagem e apesar de eu não ter estado a utilizar nenhuma maquilhagem hoje e julgo que nem ontem estive a usar maquilhagem, mas existem sempre poeiras que ficam agarradas à nossa pele. E convém sempre limparmos e prepararmos a pele muito bem para aplicarmos depois a maquilhagem. Eu não sei se aí vai dar para vocês conseguirem perceber que ele saiu sujinho. Realmente existem sempre sujeiras que ficam no rosto. Para começarmos a preparação da pele hoje, vou estar a utilizar este produtinho. Ele é um spray da Essence, é o Instant Matte Makeup Setting Spray. E eu vou começar e terminar a minha maquilhagem com ele. Humedeci bem a minha pele e vou deixar que a pele absorva este produto. Como eu estou a gravar de noite, eu sinto que a minha cor está um pouquinho estourada por causa de hoje, mas hoje eu estou com ela no mínimo mesmo. Mas como é que é tudo branco e assim, acaba por estourar um pouquinho. Depois também vai depender muito do contraste do vosso telemóvel, mas espero que vocês consigam ver direitinho os produtos que eu estou a utilizar. Depois então da pele ter absorvido este produto, eu vou estar a utilizar este da Physicians Formula. Ele é o Rosé Aldeim, é um sérum de preparação. E eu vou então aplicá-lo no meu rosto. E para o fazer, como vocês podem ver, eu estou a utilizar um pincel língua de gato, que é a forma como eu mais gosto de espalhar os produtos no meu rosto. O interessante é que é ver como é que eles vão comportar numa primeira impressão e depois mais para frente, se eu gostar realmente da primeira impressão sobre eles, comprá-los. Este é um sérum iluminador. Eu noto que ele deixou assim algum glow na minha pele, mas sem partículas de brilho. O que eu estou a sentir também na primeira utilização é uma leve ardência na área do meu buço. Eu fiz recentemente, e também pode ser então por causa disso, visto que eu não estou a sentir essa leve ardência em mais nenhum lugar. E ele também é um sérum super levinho e a minha pele já o absorveu. Foi instantâneo. Eu vou ainda querer hidratar um pouco mais a minha pele e por esse mesmo motivo vou estar a utilizar este hidratante Aqua da Cien. Ele é um gelzinho, ele é bem fininho e para agora eu estou a gostar bastante de o utilizar. Ele foi dado por uma seguidora aqui do canal e ela disse que tinha uma relação de amor-ódio com ele, mas para agora eu estou a gostar bastante. Bastante. E uma coisa engraçada que me aconteceu foi ter ido ao dele e, olhem, eu não me atentei sinceramente. Eu só, tipo, vi que era um creme de dia e comprei. E depois, quando cheguei a casa e o abri, é que percebi que era este hidratante. Depois, se eu não gostar dele, eu posso também passá-lo para a frente, para uma de vocês. E, se eu gostar, já fico com um de reserva. Para já, e pelas minhas primeiras impressões, eu tenho gostado bastante. Eu utilizei-o algumas vezes, já, e eu tenho gostado muito dele, porque ele, como é um gelzinho, absorve super rápido, mas ele deixa a minha pele realmente hidratada. E ele tem uma ótima espalhabilidade. E um pouquinho dele já rende para muito. Como vocês puderam perceber, eu não apliquei nada ao redor do meu olho, porque hoje eu vou estar a utilizar este hidratante da Cien de Olhos. Ele é anti-rugas, contém Q10, ácido hialurônico e vitamina E. Este daqui é para peles exigentes, mas existe um também para peles mais maduras. Gente, eu estou a falar baixo e calmamente, porque a minha amiga já está a dormir. E nós viemos aqui a fazer algumas fotos, alguns vídeos e assim. E eu, como normalmente deito-me bem mais tarde do que ela, ela ainda aguentou bastante tempo comigo, mas agora já são tipo umas 3 da manhã. E eu estou a gravar este vídeo para vocês, porque eu gosto de gravar nesta altura. Acho que fico mais calma e que tudo me sai mais fluidamente. Então, ela já está a dormir e eu estou a falar um pouco mais baixo por causa disso. Produtos de hidratação aplicados, pele hidratada, vamos para o primer. Pele então hidratada e pronta para receber a base, vamos falar sobre ela. Hoje eu vou estar então a utilizar esta daqui, ela é da Physicians Formula. E a cor que eu tenho para testar aqui é a Medium. A minha amiga é um pouco mais morena que eu, apesar de ser branca. Ela gosta de usar uma base um pouquinho mais escura também, para encodrar-se melhor com o colo dela. E eu acredito que esta base esteja escura para mim, porque ela ultimamente não a tenho utilizado por também estar escura para ela. Por esse mesmo motivo, nós vamos fazer uma jogadazinha com o Líquid Camuflagem High Coverage Concealer da Catrice. A minha impressão é que ele já mudou de embalagem novamente. Eu tenho um destes, mas não exatamente nesta embalagem. Portanto, vamos também testá-lo. E a cor que eu tenho aqui é 020 Light Beige. Vamos então fazer a aplicação da base. E eu vou utilizar uma esponjinha para espalhar. Eu não utilizei primer, porque eu quero ver... Eu já estou com a pele bem hidratada, bem preparada. Mas eu quero ver como é que esta base fica na área do nariz. Como vocês sabem, uma das minhas bases favoritas é também da Physicians Formula. Gosto realmente das bases desta marca. Mas esta eu nunca testei. Testei a outra. Gostei bastante dela. Então, vai ser uma oportunidade para nós testarmos esta. Se ela for tão boa quanto, eu posso sempre comprar. Acho que é bem visível em vídeo que esta base não está no meu tom. Mas de qualquer forma, isto é só um experimento. Vai dar para nós conseguirmos perceber como é que ela fica. Eu estou a dar batidinhas com o resto do produto que tenho. Mais para as extremidades do meu rosto. Para não ficar com uma máscara. Ela por estar mais escura. Eu sinto que ela tem mais cobertura do que provavelmente iria sentir. Se ela estivesse no meu tom correto. Aqui eu senti que faltou um bocadinho de base. Então, voltei para aplicar um pumpzinho. Um pumpzinho não. Foi só o mesmo. Um bocadinho. Mas ela aceitou facilmente. Levar com outra camada. Aqui. Há umas bases que começam tipo a manchar e tal. Que não foi o caso desta. E agora vou então aplicar o corretor. Tanto para corrigir. Como também para iluminar o meu rosto. Vou colocar em todas as áreas que eu gostaria de iluminar. Como também aqui abaixo. Isto é um passo que eu habitualmente não faço. Quando abaixo está do meu tom de pele. Aqui abaixo da mandíbula. Mas eu quero deixar esta área um pouquinho mais clareada. E assim já ficamos com contorno em creme feio. Vou então espalhar. Já aproveito para deixar esta risca bem direitinho. E puxar o corretor para baixo. Para não ficarmos com uma marcação. Aqui no pescoço. Como se fosse uma máscara. Às vezes isso acontece. Nós passamos a base. Ela até oxida um pouquinho. E nós não damos por ela. E ficamos com aquela marcação. Aqui assim. Por isso convém sempre. Nós puxemos a base mais para baixo. Para o pescoço. E também temos de terem atenção. Se a base que estamos a utilizar. É o tipo de base que oxida ao menos. As bases que oxida. Normalmente tomaram bastante tempo. Para oxidar. E para nós conseguimos ver realmente. Uma diferença. Na nossa pele. Para agora. Estou a gostar bastante da pele. Obviamente eu ainda não a selei. Mas pelo que estou a ver. Estou a gostar bastante. O corretor. Realmente parece-me o mesmo. Com uma cobertura muito boa. Só que. E provavelmente com uma embalagem. Diferente. Relativamente à base. Apesar dela não estar no tom. Eu sinto. Que ela ficou muito bonita. No meu rosto. Eu julgo. Que ela tem uma cobertura. De média. Para alta. Mas eu não consigo ter. Exatamente a certeza disso. Porque lá está. A base está mais escura. Do que o meu tom de pele. Então existe sempre. Algumas alterações. Na vossa visão. Relativamente a isso. Como vocês podem ver. Já conseguimos dar. Uma boa iluminada à pele. Só com o corretor. Não vou estar hoje a passar blush e iluminador em creme. Porque quero testar aqui um produtinho com vocês. E quero ver qual é a pigmentação deles sem nenhum produto por baixo. Temos aqui então a Glam Palette da Douglas. Está a refletir aqui a minha ring light. Mas acho que está para vocês verem. E esta é uma paleta que traz muitos produtos. Nós temos aqui primeiramente sombras. Que iremos estar a testar. Hoje a minha ideia era fazer um olhinho um bocadinho mais azul. Estes azuis chamam muita atenção. São muito giros. Na parte de baixo. E vou tentar não fazer estardalheira. Temos um rímel. Um lápis de boca. E alguns pincéis. Aqui temos mais algumas sombras. Temos aqui uns pretos. Uns tons mais de rosos. Mas eu no final do ano fiz vários vídeos com laranjas e rosas. E assim. Então não queria muito ir por esse lado. Se calhar fazer um olho azul. Acho que seria mais interessante. Aqui temos também alguns batonzinhos tipo gloss. A minha ideia é usar este aqui que me parece mais neutro. E menos glossy. E passar o lápis de boca. Aqui temos um contorno. Temos alguns blush. E aqui uns iluminadores. É meio difícil de mostrar. Porque isto é realmente muito grande. E é então esta paleta. Eu vou começar pela parte da pele. E vou justamente começar pelos iluminadores. Vou escolher o tonzinho do meio. Para nós utilizarmos. E ele tem um fundo assim mais rosado. E eu sinto que eles não têm um grande brilho. Sinceramente. Quando eu passo na minha mão. Ele parece-me ter uma leve cintilância. Mas tipo. Ele não fica exatamente como um iluminador. Mas e como eu estou a utilizar esta paleta. Como um espelho. Ela é da Catrice. Ela é a Highlighter Trio. É uma coleção limitada. E ela tem estes três iluminadores. Eu vou aproveitar para utilizá-la. Vou pegar neste que é mais douradinho. E vou então aplicá-lo. Ele é bem bonito. Bem bonito mesmo. Como ela é uma coleção limitada. Acho que vai ser difícil de vocês o encontrarem. Mas se vocês virem alguém para vender. Ele é bonito. Ele dá um brilho bonito. Não muito forte. Assim aquele pá. De repente. Vocês até se assustam. Mas dá para irem construindo camada. Ele marca um pouco de textura. Sim. Nem. Uma pessoa não pode ter tudo. Para iluminar o meu nariz. E abaixo das sobrancelhas. Vou trocar por pincel. Utilizar um pincel menor. Vocês estão a achar até agora. Eu vou até agora. Estou a gostar bastante. Da base. Ela ainda não acumulou. Aqui na minha linha. Aqui na parte de baixo. O corretor está acumulado assim. Um pouquinho. Mas é normal. Eu já começo a apresentar. Apesar de eu ainda sou ter 20 anos. Já começo a apresentar. Algumas linhas finas. Nos meus olhos. Então é normal. Que o corretor. Acumule um pouco. Vou passar para o blush. E eu vou utilizar este. Mais alaranjado. Ele é. Super pigmentado. E super fácil de espalhar. Como vocês sabem. Ainda não selei. A minha pele. E. Há alguns blushes. Que se tornam um pouquinho mais difíceis de trabalhar. Quando não estamos com a pele selada. Que eles agarram. E não querem esfumar. O que não foi o caso disto. Isto foi muito fácil de esfumar. Portanto. Já sabemos que aquilo que era suposto. Ser um iluminador. Para mim era um iluminador. Mas talvez até nem fosse. Não funcionava muito bem. Mas. Faria sentido que fosse um iluminador. Porque é mais pequenininho. Uma pessoa usou com pincel mais pequenininho. Mas pronto. Relevando esta parte. Esquecendo o iluminador. O blush. Super funciona. Está super aprovável. E agora então. O contorno. Como só temos um tom de contorno. Não vos mostrei. Mas posso mostrar a seguir. Qual é que foi o tom. Que eu peguei. Também bem pigmentado. Eu até separei. Um contorno. Para utilizar. Caso este não fosse tão pigmentado. Mas está-me a surpreender. Gente. Relevem o meu cabelo. Porque eu tomei bem. E. Não meti nada no meu cabelo. Então está tipo. Assim. Meio todo. Agora vou selar a pele. Não vou estar a usar. Nenhum produtinhos novos. Vou começar com este. De pó solto. Da Winey. Ele é o Matte Touch. Lose Powder. Na cor 001. Vou tentar limpar assim. Um pouquinho o excesso. De acumulo do produto. E vou selar a minha pele. Vou começar com um pó translúcido. Porque nós vemos realmente. Como é que a base ficou. Porque ele não acrescenta cobertura. Não é nada. Mas a seguir. Vou passar. Um outro pó. Para deixar a minha pele. Mais bem selada. E com um pouquinho mais de cobertura. Aqui abaixo do meu olho. Para já. Gostei muito da base. Ela ficou muito bonita. Muito bonita mesmo. Principalmente na área do nariz. Como vocês sabem. Para quem já me acompanha aqui. Há bastante tempo. Sabe que o nariz. É uma área em que eu tenho bastantes problemas. Com a base. Principalmente sem a aplicação do primer. E. O meu nariz ficou. Lindíssimo. Como se eu tivesse aplicado primer. Claro que nós hidradámos bem a pele. E assim. Mas. Há bases que deixam o meu nariz. Com um aspecto muito feio. O que não foi. O caso. Desta base. Agora. O pó que eu vos tenho falado. Que eu também iria estar a utilizar. Este da dedona. Ele é o Stay Matte. E ele é. Sem dúvida. Um pó. Com muito mais. Cobertura. Do que o que nós aplicámos anteriormente. É um pó. Também que deixa a pele. Com um aspecto um pouco mais. Pesada. Mas este é um pó que eu gosto bastante. Eu gosto de pós com cobertura. Mesmo que acrescentem textura. A pele. Eu sinto que eles selam. Tão bem a pele. E ainda dão cobertura. Ao base que estamos a utilizar. Então. Eu realmente. Não me importo. Quando eles acrescentam textura. Agora. E para retirarmos um pouco. Deste excesso de pó. Vamos aplicar. Novamente. Esta bruma. Da Essence. Enquanto a pele está molhada. Vamos aplicar um pouco mais. Do iluminador. Para ficarmos com um efeito. Mais bonito. E mais molhado. Dele. Ele fica muito mais power. Quando aplicado em cima da nossa pele. Úmida. Então vamos ficar aqui com um efeito. Bem. Bonito. Eu adoro iluminador. Para mim o iluminador tem que ser meu. Vrrra. Por isso. Vou aplicar aqui um pouquinho. E aqui em cima também. Agora. Enquanto a pele absorve. A bruma. Eu vou fazer as minhas sobrancelhas. E já volto aqui. Para nós fazermos. O olho. A sobrancelha é então preenchida. Para fazer. Utilizei dois produtinhos. Utilizei este gel. Ele é o Brow Perfect. Da Cien. Isto claro. Para quem tiver curiosidade. E utilizei também. Para selar o final da minha sobrancelha. E escurecer. Este trio. Da Wet n'n Wild. Ele. Antigamente. Quando era novo. Tinha aqui um gelzinho. Que é muito bom. Fixa muito bem. As sombrinhas. Tem uma sombrinha mais escura. Uma mais clarinha. Gosto muito dele. E utilizo até hoje. E a cor que eu tenho comigo. É a Hesh Brow. E agora vamos até começar com as sombras. Para começar. Eu vou utilizar este contorno. Isto para esfumarmos o côncavo. Esta é uma paleta. Que tem muitos tons cintilantes. Ela tem depois um outro castanhinho. Pelo que eu consegui perceber. Que nós também podemos utilizar. Mas vamos começar o esfumado. Com este bronzer. Ou com este contorno. E assim. Já fazemos também ligação. Entre a cor do contorno. Com o nosso olho. Esta é uma excelente dica. Para vocês começarem o vosso esfumado. Com o tom que estão a utilizar. No rosto. Pode ser tanto blush. Mas com também o contorno. Se vocês quiserem usar só uma sombrinha cintilante na pálpebra. Podem ainda utilizar o vosso iluminador. E assim não fogem muito da paleta de tons do rosto. Então não vão destoar a sombrinha cintilante com o iluminador. Como sombra. Este contorno também serve muito bem. Porque é extremamente fácil de esfumar. Ele é muito fininho. E aceita a cobertura facilmente. Tal como o blush. Para agora. Gostei muito de tudo da paleta. Agora vou passar para as sombras. E nós temos aqui um castaninho. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui assim. E é ele que eu vou utilizar. Para continuar esfumado. Depois. E se for necessário. Notamos ali um preto. Que também pode servir. Para escurcermos um pouco mais. Este olho. A sombra é bem pigmentada. E muito fácil de esfumar mesmo. Juntou-se super fácil com o bronzer. Foi super rápido. E ela pigmentou super fácil também. Eu já estou a aplicar os tonzinhos de cima. Na parte de baixo do meu olho. Relativamente à bruma da Essence. Que eu não vos falei. E eu gostei bastante. Da minha impressão dela. Ela deixou tipo. A minha pele com um aspecto bem bonito. Menos seco. Mas a minha pele não está tipo. Grudenta na nalda. Está sequinho. Como se eu tivesse acabado de aplicar. Um pó bem fininho. Esta sombra da Douglas. Cai um pouco. Mas é bem fácil de tirar do rosto. E é bem pouquinho mesmo. Vou pegar num pincel limpo. Para esfumar o olho. E dar algum acabamento. Apesar de que ela está tipo. Super esfumadinha. É só. Para dar aquele retoque final. Esfumar o olho. Nunca é demais. E agora já vamos passar para o azul. Antes disso. Vou apenas pegar um pouco de corretor. E limpar um bocadinho a minha pálpebra. Não vou fazer marcação de cut crease. Nem não. Só mesmo para deixá-la. Um pouquinho mais limpa. E mais clara. Para receber os tons cintilantes. Os tons cintilantes. Parecem bem bonitos. Portanto. Estou com uma expectativa bem alta. Sobre eles. Eu gostei muito deste azul clarinho. Que estou a apontar agora. Mas eu vou utilizar este que está ao lado. Eu realmente acho que o outro é muito claro. E eu vou colocá-lo apenas no início do olho. Porque. E na parte final. Eu vou estar a utilizar um outro azul. Realmente é uma sombra muito bonita. No final do meu olho. Eu vou estar a utilizar este azul daqui. Ele é bem mais escuro. Mas eu acredito que nós conseguiamos fazer aqui uma transição. Entre os dois. Já vos posso adiantar também. Que eu achei o outro azul. Bem mais fácil de trabalhar. E de pigmentar. Do que este. Mas. E no geral. O olho está a ficar bem bonito. E eu pego com o pincel. No azul mais escuro. Aplico. No final do olho. E depois. Os restinhos. Eu vou trazendo. Para a parte. Da frente. Depois. E se for preciso. Retocamos o tom mais claro. E é exatamente isso que eu vou estar a fazer agora. Retocar. O tom mais clarinho. E agora. O tom clarinho. Eu faço exatamente a mesma coisa. Aplico. E depois. Os restinhos. Vou trazendo. Para cima do azul mais escuro. Peguei-lhe o pincel. Com um pouquinho de preto. Eu vou escorcer. Um pouquinho aqui. O final. Do olho. Mas. Só um pouquinho. Mesmo. Porque o preto. Nós temos de ter muito cuidado. A trabalhar. Porque ele rapidamente. Sobe. E escurece-nos o olho inteiro. E este preto. Parece-me ser um preto. Bem. Pigmentado. Vou voltar com aquele pincel. E vou. Esfumar. Melhor. O olho. Vou ainda. Outrocar um pouquinho de preto aqui. Rente aos meus cílios. Apenas na parte final do olho. Para dar um acabamento. E para puxar um bocadinho do preto. Que nós aplicámos em cima. E agora vou fazer a eyeliner. Hoje temos um eyeliner para testar. Ele é da Catrice. É a Liquid Liner Matte. Já podemos ver que ele promete ser matte. Que é uma coisa bem. Importante. Para mim. Para agora. O que mais me agradou neste eyeliner. Foi realmente o pincel dele. Que deixou a eyeliner bem fininho. Ele é também bem maleável. E apesar dele ser matte. Eu sinto que ele podia ser um pouquinho mais preto. Sinto que quando ele seca. Fica um bocadinho acinzentado. De rima. Ele tem aqui dois para nós testarmos. Eu tenho um da Mary Kay. Ele é o Ultimate Máscara. E tenho também o da Douglas. Que vem com a paletinha. Nós vamos testar um de um lado. E outro do outro. E ver se eu sinto alguma diferença. Vou começar então com o da Mary Kay. E vou fazer a aplicação deste lado. O aplicador. Já é um aplicador que eu não gosto muito. Porque ele é muito simples. Não agarra. Tipo. Bem. O cilho. E este rima. Ele também é bem novinho. Eu não sei exatamente se ele o tem há muito tempo ou não. Mas ele parece muito novo. Sabem. Muito líquido. E ainda pouco usado. Com pouco tempo. O bom do aplicador dele. Apesar de ser um aplicador que eu não gosto muito. Que apanha bem a raiz dos cilhos. E agora. Vamos de rima. Da Douglas. O aplicador também é do mesmo género. Não é um aplicador que agarra muito os cilhos. Eu sinto que ele está bem sequinho. Então o que eu vou fazer. É aplicar o da Mary Kay. Nos dois lados. E vamos esquecer a utilização deste. Porque realmente não vos vou conseguir dar a opinião sobre ele. Já que eu sinto que ele está muito sequinho. Eu não sei se ele veio assim. Se não. Se já está aqui aberto há muito tempo. Ou não. Então vamos simplesmente esquecer. Vamos nos focar no da Mary Kay. Vou fazer já aqui a segunda camada. Elas ficaram assim. Tipo alongadinhas. Este aqui com a segunda camada. Já ficou bem mais grossinha. Eu só gostava de ter mais efeito nos meus cilhos inferiores. Agora eu vou passar um lápis na minha linha d'água. No caso eu escolhi este Green Me. O Cajal. Da... Da Kiko Milano. Na cor 102. Eu deveria ter feito antes do rima. Mas sinceramente nem me lembrei. Olha aqui na nossa linha d'água. Ele é um castanho. Um bocadinho mais avermelhado. Um lápis que eu gosto muito. Vou então aplicar as pestanas perdiças. E já volto aqui. Para nós continuarmos este vídeo. E irmos para o nosso último passo. Que será o batom. Bem gente. Olha o concluído. O pestanas perdiças coladas. E agora o nosso último passo vai ser então o batom. Vou começar então com este lip liner. Da Douglas. Já vos posso dizer que ele é bem duro. E o lápis em si é muito mais rosado. Do que está aqui. Vou com um pincelzinho. Aplicar o batom que vos falei. Ai gente. Sinceramente não estou a gostar não. Sinto que está muito rosado. Não gostei. Vou tirar. Bem gente. Apliquei então o batom. O batom que eu decidi utilizar. Foi este Ultra Matte Liquid Lipstick. Da coleção Le Chocolat. Da L'Oreal. Na cor 848. A maquilhagem ficou então assim. Eu gostei bastante. Do resultado final. E para resumir um pouquinho. O que é que eu achei sobre os produtos. Eu vou vos dizer. Compraria ou não compraria. Isso vai vos deixar bem claro. Se o produto despertou curiosidade em mim ou não. E vou justificar também um pouco. Porquê que eu compraria ou não. Vou começar pela paletinha da Douglas. Assim gente. As sombras dela são lindíssimas. O contorno e o blush deixaram-me bastante satisfeita. Os batons nem tanto. Mas também não se daria de esperar. Grande coisa. Eu não compraria. Porque eu tenho muita maquilhagem já. Então eu não sou o público-alvo deste tipo de paletas. Para quem está a iniciar. Ou quer tipo uma coisa grande que tenha tudo. Seria assim uma boa escolha. Exceto os batons. Apenas se vocês aplicarem um batom e depois quiserem usar alguma coisa glossy por si. E isto também se vocês gostarem de rosas. Que é essencialmente os tons dela. Preparação de pele. Este Instant Matte da Essence. Compraria com certeza. Este é o tipo de produtos que eu gosto de utilizar. Eu não compro muito. Mas Essence tem coisas super baratinhas. Este produto com certeza há de ser bem baratinho. Então com certeza compraria. Ele deixa um efeito bem bonito na pele. Como também este produto da Physicenters Formula. A Physicenters Formula é uma marca de um bocadinho mais cara. Mas produtos um bocadinho mais caros. Mas de qualquer das formas eu acho que sim. Acho que compraria. Gostei bastante do resultado. Apesar de me ter ardido um bocadinho no gosto. Foi uma coisa super rápida. De passar também qualquer coisa se não fosse. Se eu sentisse que essa levadência durava mais de um minuto. O correto seria ir lavar o rosto. E seria o que eu tinha feito. Que não foi o caso. Interessante já passou. Já estou tipo há uma hora e tal a gravar. E está super tranquilo. Então também seria um produto que eu compraria. Produtos de pele. A base da Physicenters Formula. Eu gostei do resultado que me ela ficou. Fiquei muito satisfeita com a minha primeira impressão. Gostei da cobertura. Gostei do efeito que ela deu na pele. Como ficou no meu nariz. Pena que ela não estava no matão correto. Mas eu acho que eu consegui dar uma boa balanceada. Em vídeo principalmente. Pessoalmente eu ainda noto um pouco. Mas em vídeo acho que ficou bem aceitável. E relativamente ao corretor. Eu acho realmente que ele só mudou a embalagem. E já na primeira vez que a marca muda. Tipo o design das suas embalagens. Relativamente ao corretor. Então este também é um produtinho que eu compraria com certeza. Porque eu tenho bem. Ainda sobre a pele. Temos esta paletinha da Catrice. De iluminadores. Eu não a compraria. Depois que eu molhei o meu rosto. Eu senti que o iluminador marcou muito, muito a textura. Então esta seria uma paleta que eu não compraria por esse motivo. Ela é bonita. Mas eu sinto que ela marca demais a textura do rosto. Temos ainda este eyeliner da Catrice. Também não compraria. Gente. Não compraria mesmo. Ele é mate. Mas ele é meio acinzentado. Ele não tem tanta pigmentação. Como eu gostaria. Mas o pincel dele é muito bom. Portanto. Assim. Se fosse para utilizar só o eyeliner. Tipo. É fixe. Agora tipo. Para complementar a maquilhagem. Eu realmente sigo na necessidade de dá-lo a mais. E sobre este rímel. Da Mary Kay. Também não compraria. Sinto que a Mary Kay é uma marca mais cara. E nós encontramos produtinhos melhores e mais baratos. Do que este. Em específico. Obviamente. Porque Mary Kay é uma marca que eu não tenho assim grandes conhecimentos. E não testei tantos produtos quanto isso. Eu vou então concluir o vídeo por aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado. Foi um vídeo diferente. Num cenário diferente. Digam. Gostam deste cenário. Deste tipo de cenários. Poderia por exemplo. Trazer um assim. Para a minha casa. Algo assim. Neste estilo. Digam-me o que é que acharam aqui em baixo. Se gostaram deste vídeo. Daqui a lado. Eu vou deixar o meu último vídeo. Que é para vocês assistirem. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo. Com as vossas amigas. Subscrever o canal. Deixarem o vosso like. E tchau.